Só um minutinho, por favor, vira aqui, meu filho, tira com a tira, porque sabe que já foi mortinho, e daqui a pouco vão querer morder de novo, hein, tudo que estão falando, hein, seu nome? Selma. Ô, Selma, você mora aonde? Santa Felicidade. Vem cá, o que aconteceu, Selma, conta pra eles. É, no ano passado, eu estive aqui e pedi pelo Valmir, que é o meu vizinho, eles... Ajuda aqui, Clédio, por favor. Se acidentou de carro, eu perdi total. O Valmir? O Valmir? Ele bateu num carro. Bateu num outro, ele furou lá o sinal, e o outro veio e destruiu o carro dele. Então, até passei na hora, ele tava gritando de dor. Muito de dor. Mas lá no acidente? Foi perto de casa, perto da nossa casa, que ele se acidentou. E na hora que eu passei de manhã, eu assustei, ele tava lá gritando, se atingiu, ele já tava lá, o SAMU, e depois eu fiquei sabendo que ele tava entupado já, e eu falei o seguinte, deu problema no coração, ele deu problema no pulmão, sangramento no coração. Aí foi aquele domingo que a senhora veio na igreja e pediu pra olhar por ele. Sim, eu coloquei a foto dele no celular e o bispo determinou que ele ia ficar bem, que ele ia sair daqui, ó. Os médicos estavam comendo, porque ele tava muito grato, o coração chegou a sangrar. Sim, porque ele tava assim, sim, e o volante quebrou o peito dele, e apertou o coração, deu, não a democracia, mas em quarto, no detema, no pulmão, se perforou e tudo. E daí isso foi no domingo, e ele tava indo, foi do lado, e daí passou segunda, na terça. Mas aí quando ele foi pro quarto, e na terça, ele tava em casa, tá lá. Pera aí, o coração do homem sangrou, o que mais que aconteceu? Quebrou o braço da mãe. Quebrou o braço. O braço. Machucou lá o pulmão. O pulmão. Tava todo estourado. A mania toda, toda. Ficou entubado. Aí domingo você fez oração, a gente profetizou. Eu disse pro irmão dele, ó, de oração, a igreja, por ele, e se Deus quiser, ele vai ficar bem. Mas eu não vou achar, eu tô tão rápido. E na terça-feira, já tá bem em casa? Você tá em casa. Morreu, não? Não, tá super bem, tá morrendo. Quem fez um milagre na vida dele? Jesus. Jesus é bom? É maravilhoso. Ele é fiel? Sim. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E acredita, glorifica, Deus e Jesus. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegada, não é um lado, não é um lado, não é um lado, não é um lado. Você não vai, você não vai, não é um lado, não é um lado, não é um lado, não é um lado.